E aí Não tem games de volta Então, gurizada, primeiro, antes de mais nada Antes de tudo, antes de começar esse vídeo Eu quero desejar aí a todos vocês um feliz ano novo Nossa, mano, mas já é dia 9, ou dia 10, ou dia 1 Sei lá que dia, mas se você assiste esse vídeo Mas é, gurizada, eu não postei nenhum vídeo ainda em 2017 Eu acho que o último vídeo aqui desse canal faz, velho Faz alguns dias aí, e nem foi uma gameplay, digamos assim Foi tipo só eu matando o Krauser aí na faca Porque eu tava jogando Resident Evil 4 Na verdade, eu virei o Resident Evil 4 com a minha namorada Mas enfim, não tô aqui pra falar sobre isso Tô aqui pra falar o que vai ser do canal esse ano Meu Deus, vou falar mais devagar Então, eu vou falar pra vocês o que vai ser o canal esse ano No Tag Games No Tag Games No Tag Games Primeiramente, eu quero pedir desculpas a vocês Que não avisei aqui no YouTube O porquê que eu sumi O porquê que eu não continuei postando vídeos Porquê que eu sumi simplesmente Bum, não teve lives, não teve vídeo Não teve posta nenhuma no canal Mas é o seguinte, velho Eu tive umas férias pra mim Umas férias do YouTube Que todo mundo sabe que tem vezes que eu era cansado E é necessário tu ter uma Tu ter um descanso Um lazer Pra te pensar e ver assim Cara, é realmente isso que eu gosto É realmente isso que eu quero Vamos pensar o que eu posso melhorar O que eu vou fazer pra melhorar em 2017 Cara, estamos chegando a 30 mil inscritos Eu quero agradecer demais Demais mesmo a vocês Sério, muito obrigado Pra quem sabe, pra quem me acompanha Há dois, três anos aí no canal Sabe, eu, eu, cara Eu agradeço, eu sou muito grato, cara Eu sou eternamente grato A todo mundo que acompanha o canal E, então, eu quero dizer pra vocês Que vai ter esse ano no canal E uma coisa bem importante Porque eu vi que eu perdi alguns inscritos Fieis aqui do canal Inscritos que acompanhavam lá da época do terror Que, cara, eu realmente Eu entendo vocês Que, tipo, na época que eu trazia terror O cara entrou pra isso Pra olhar jogos de terror E quem olha jogos de terror Normalmente não olha jogos de futebol E eu comecei a trazer muito futebol Muito futebol E o jogo de terror sumiu do canal Simplesmente desapareceu Mas, cara, esse ano, velho Esse ano eu vou trazer mais jogos de terror Eu prometo Primeiro que esse ano tem Resident Evil 7 Vocês sabem que eu sou fã da franquia Dá pra ver, opa Dá pra ver aqui Aqui, né Eu tenho um pôster do Resident Evil 0 Mas também gosto muito de futebol Que tá aqui, o do FIFA Mas, e daí o que vocês perguntam Tá aí, o que tu vai fazer a Airspace, mano? E tu vai fazer a respeito Então, mano, eu vou fazer vídeo de pés FIFA também, óbvio E vou trazer também jogos de terror Só que daí não vai ser aquela coisa Ah, vai falar que vai fazer jogos de terror Eu vou fazer um jogo de terror por mês Um a cada trimestre Não, gurizada Eu vou trazer jogo de terror A full Bastante aqui esse ano Porque tem Resident Evil 7 Vai ter Outlast 2 Vai ter também Certa-feira 13 Do Jason E também vai ter outros jogos de terror Que eu peço que vocês também comentem Se vocês souber De algum outro jogo de terror Se tem algum antigo Que eu não gravei Também comente aqui Que eu vou começar a trazer, velho E não vai ser os jogos de terror Não vai ser Não vai ser gameplay Quer dizer, vai ser gameplay Mas não vai ser estilo O que eu fazia no início do canal É obviamente que não vai ser Porque Meu Deus Era Vocês estão ligados que era meio lixo, né? Porque eu ficava Ali pesquisando O que tinha que fazer O que tinha que fazer Eu não cortava a merda do vídeo Eu ficava no vídeo de 20 minutos Só pra ter um ou dois sustos no final Então dessa vez Eu vou cortar Vou fazer edição E Então, gurizada Então peço que vocês aí Comentem jogos de terror Se vocês querem ver aqui no canal Quem gosta de futebol Pés, FIFA O que vai ter? Vai inovar alguma coisa? Então, gurizada Vou continuar com o MyClub aqui no canal Vou trazer lives também Continuando, né? Trazer lives De pés De FIFA Terminal The Journey Vou também Começar o FUT Que é o Ultimate Team No FIFA E também tem mais novidades Com a PES Team BR Que a gente vai fazer Coisas diferentes Aqui no canal Como torneio Gameplays Juntos E muito mais Durante esse ano 2017 2017 vai ser louco demais, né? Louco demais Então, esse ano aí Daqui a pouquinho Estão chegando uns 30 mil inscritos Acho que chega até o final Desse mês de janeiro A meta aí pra esse mês É chegar nos 30 mil inscritos E até o final do ano Cara, é um sonho É um sonho É um sonho, né, velho? É um sonho Chegar nos 100 mil inscritos Eu sei que é muito, né, velho? É muito Com o canal de 3 anos Tá aí com 30 mil inscritos Nossa, quem sabe Agora engrena, né? Não sei, velho Então Se chegar a 50 mil Também já tá ótimo Mas chegar a 100 mil aí É a meta, né? Então, gurizada Também tem os salves Do pessoal lá do Facebook Pessoa que curtiu Post e tal Que eu falei que ia mandar salves Então lembrando Cara, tem muito post pra mim Manda salve Que é muito post É muita curtida Muita gente Então eu separei Dos dois vídeos Deixei metade Nesse vídeo aqui Não sei se separei Metade igual E duas metades iguais Mas vai ter uma parte Que nesse vídeo E a outra parte Vai estar lá no vídeo No Tag Vlog Que eu fiz Que eu te falei Que eu mostrei pra vocês aí Tá aqui mostrando de novo Então vamos lá Para os salves Do pessoal do Facebook Se vocês não conhecem ainda O meu Facebook Minhas redes sociais Estão aqui na descrição Só seguir, adicionar Compartilhar Curtir É nóis Então salve aí Pra essa galera toda Guilherme Calheiros Rua Pereira de Souza Antônio Gabriel Romes Leonardo Silva Eduardo Matos Emerson Dias Francisco Lopes Diego Gerdosim Marcelo Bitei Curacuda Daniel Báscara Lucas Alderman Voz Marlon Silva Noxará Jorge Alberto Dener Fernandes Tiago Fernandes Lucas Souza Eduardo Bavrinski Neves Josué Veiga PJ Ferreira Edmar Fernandes Gustavo Oliveira Gabriel Cota Xavier Vinícius Andrade Leonardo Machado Rayan Rayan Matheus Matheus Rosário Cleveson Cabinho Jailson Silva Evandro Amber Junior Vinícius Grozzelli Guilherme Rodrigues Ramos Rafael Mendonça Matheus Castro Gustavo Rodrigues Registro Nilson Alves André Luiz Dirksen Pedro Dias Rodrigo Ramos Marcelo Oliveira Gabriel Rocha Fernando Isidro Júnior Ambrosio Snorlex Roto Matheus Douglas Paulo Henrique Teixeira Paulo Moreira Martins Rosemary Luz Henrique Lennon Antônio Tureira Felipe Pinheiro Luiz Guedes Victor Rosário Barbosa Rodrigo Matheus Malteso Denilson Santos Marcos Aurélio Da Silva Marcão Marina Silveira dos Santos Josaliano Cambraia Natan Ramos Lucas Soares Wesley Andrade David Pires Marcelo Aldemar Machado Jorimar Lossinqueira Rafael Santana da Silva Luciano Sondarrama Antigo Integrante O fundador O co-fundador Aqui do canal Notar Gain Salve salve Especial pra ti Meu amigo Giovani Costa Leonardo Leonardo Oliveira Oelausen Ricardo Lucas Pedro Paulo Pedro 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 Maldonza Neto Rodrigo Henrique Taliz Henrique Yuri Leão João Da Rosa Ferraz Tami Silva Richard Melo Paulice Boeira Bruno Alfredo Mauro Júnior Pedro Henrique Alves Lucas Migueles Mar Rodrigo Rafael Zervone Paula Galvão Minha namorada Um salve especial Minha namorada Chegamos Meu amor Bernardo Porto Laura Lopes Diego Pacheco Júnior Marrez E o Giovani Cardoso Ganhou dois salves Porque foi nele Que começou No tag vlog Então grudados Espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Pra quem acompanha Também no tag vlog Tem coisa lá No canal Que está saindo agora Nesse mesmo momento Que eu postei esse vídeo Eu postei lá no tag vlog Também Então vai estar Viu o vídeo Vai estar Vai estar por aí Clica aí Tá ligado E vai estar aparecendo aí O vídeo Pra vocês curtirem Comentarem Se inscreverem Se não conhecem também Porque nesse vídeo Eu vou falar O que vai ter de novo Aqui Ali Lá No tag vlog Então espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Desse aqui também Lá do tag vlog Se inscreva Se estão inscritos ainda Pra quem não conhece O canal do tag vlog Pô Mano Se inscreve aí Meu canal secundário Que eu faço desafio Pegadinha E umas coisas Que vai ter diferente Também Nesse ano de 2017 Então feliz ano novo Pra todo mundo E agora vamos começar Com os vídeos Novamente Vai ter vídeo Quase todo dia Aí maluco Esse ano vai ser louco Então é isso aí Se inscreve no canal Deixa aquele gostei As redes sociais Também estão na descrição E essa coisa toda Aí Tá ligado E Falou Tchau 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 Tchau